A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês esse Voyage G5. É um carro que não é muito comum a gente montar. Normalmente é mais saveiro, né? Que vocês veem a gente fazer as instalações aqui. Vai ser um kit de instalação, aquele padrãozinho simples nosso aqui, mas daquele jeitinho. E o sistema Array de Black da Castor. Então, bora para o vídeo e vamos fazer essa instalação aí que vai ficar show de bola. Já começamos a fazer a instalação. Bolsa de ar, amortecedor no lugar. E a gente aproveitou para fazer também aqui, galera, a troca da bieleta, que é aqui, ó. Que inclusive a gente já tem ela disponível no nosso site para venda. Em algum lugar que vai aparecer um card para você. Essa bieleta aqui, ela é sob medida. A barra aqui, ó, estabilizadora, ela passa por cima do eixo. Então, se você usa a original, quando o carro abaixa tudo, essa parte onde está meu dedo aqui, ó, fica tocando aqui no eixo. Então, ela já é sob medida para não deixar acontecer isso. A gente aproveitou também, deixa eu até encaixar isso aqui. Colocou pastilhas de freio e disco no carro aqui, ó. Que estava, ah, já estava bem gasto o disco e a pastilha estava no fim. Então, nós aproveitamos e já fizemos uma revisão no carro. O dono pediu para a gente fazer uma revisão. Trocou a bucha da bandeja. A terminal aqui, ó, de direção e a barra axial também estava com foco. Colocou tudo novinho, ó. Agora vai ficar zerado. Parte de trás também aqui, já colocamos no lugar. Uma dica importante aí que eu faço no Gol G5 e no Voyage é cortar a capa de roda. Até eu cortei um pouco a mais aqui, que ela estava, ela está meio ressecada, ela está quebrando os pedacinhos. Então, aqui estava tudo quebrado. Eu abri com estilete um espaço maior em volta da bolsa, porque ela é bem apertadinha em volta aqui, ó, quando é a mola. Já teve um caso, uma vez, que a bolsa trabalhou e pegou na capa de roda, que a capa estava solta e ficou esfregando na bolsa e foi até cortar uma bolsa por causa desse plástico. Então, todo o Voyage, igual o G5, eu corto um pouquinho a mais em volta, assim, ó, para não acontecer da capa de roda encostar aqui na bolsa. Então, a mangueira tudo certinho, ó, já tudo presinho aqui, bonitinho. Aquela instalação fina, que você só encontra aqui. Por dentro também já está laçado naquele padrãozinho, ó. Mangueira no conduíte, ó, o fio. Agora vai acabar de fechar a instalação aqui debaixo do tapete aqui, ó, junto com o chicote. A gente deixou solto aqui para mostrar para vocês. E um detalhe nesse carro aqui... Mas aqui vai tudo presinho, ó, junto com o chicote aqui, fica original. Um detalhezinho nesse carro que ele é automático, né? Ele é e-motion, acho que é o modelo, né? Automático, automatizado. Não sei realmente. Será que funciona? Da hora demais, ó, já está com central multimídia. O carrinho é top demais, né, velho? Fica instaladinha, chavinha. Agora é só fazer a madeirinha do porta-mala. Ele já está com a rodinha da hora, né, mano? Tá. A única coisa é que o perfil é um pouquinho mais alto. Ele anda bastante, pega estrada e tal. Então ele usa um perfilzinho mais alto. É 225-45-17. Essa roda é da hora. É aquela roda que pode passar o tempo que for. Ela nunca vai deixar de perder. De ter a sua particularidade, seu excesso ali. Agora é fazer a madeirinha aqui no porta-mala. Ó, aqui agora a gente vai tirar a caixa de sonda organizada aqui pra fazer aquela madeirinha lá no fundo, lá, ó, entre o módulo e a caixa pra fazer a instalação. Lá atrás vai ficar cilindro, né? Cilindro, bloco, etc. Aqui, ó. Bom, a gente vai tirar isso aqui e vocês já vão ver como que vai ficar. Porque a caixa tá na frente, né? Então ela vai vir um pouquinho mais pra cá pra fazer a instalação. E marcha. Marcha porque hoje é sexta e esse carro tem que ir embora amanhã. E a gente já vai agora terminar a parte da madeirinha ali pra vocês verem como vai ficar a instalação e já pôr o chão, lavar, pertinho do pneu e finalizar o vídeo do jeito que a gente gosta. Marcha. 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 o 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 Galera, vocês acompanharam nas takes aí, né, a gente montando as madeirinhas, cortando ela, né, dando acabamento, aí eu já coloquei todas as peças aqui nela, já tá tudo fixado, cilindro preso, bloquinho, filtro, aqui já tá praticamente pronta a instalação, eu já vou colocar lá no carro, né, pra finalizar a instalação, relezinho, tá tudo no esquema, tá solto ainda, né, mas ó, chicotinho do negativo, tudo naquele padrão que vocês já conhecem, centralzinha e tal, beleza? Vou colocar lá no carro e já volto pra mostrar pra vocês o restante. Finalizamos aqui, galera, o banhajão, mais um projeto daquele que é simples e objetivo, aquela instalaçãozinha padrãozinha no fundo do porta-mala, altura padrão, só não conseguimos ter muito resultado na função zero ali, porque o pneu dele ainda tá grande, né, a medida é 225,55, então tá muito grande a A17, muito grande pra abaixar bem, então esse é o zero dele, é o zero que a gente conseguiu deixar, se trocar, se trocar o pneu, colocar um 9540, 2540, já consegue baixar a mente a roda, já chega, acho que engolir a hora, né? Chega. Então, até pra andar, tem que andar ele um dedinho do pneu, mais ou menos ali, pra não pegar no paralama. O bom desse pneu aqui, o conforto do pneu, né, que ele entrega pro carro é muito maior, por causa do trabalho do pneu ali, o carro fica, meu, parecendo o original de fábrica ali, acho que fica até melhor que o original, porque as pessoas, ah, ela deixa o carro mais confortável que a mola, e ainda junta com o pneu grande, meu, pra baixo, top. Tem aqui também agora pra mostrar pra vocês, como que ficou a instalação, ó, instalação aqui no fundo, ele já tinha esse amplificador instalado ali e tal, a gente não mexeu na instalação, só fez aqui, ó, a madeirinha, um compressor, cilindro, bloquinho, carimbado aqui no canto, só tirar o pneu, ó, sai normal aqui, é só erguer, ergue a madeirinha aqui, e ele tem uma caixa de som que vai aqui na frente também. É, tá até aqui o... É, tá sem aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a instalação, vocês viram aí a hora que o carro chegou, a caixa de som, o carro que tava aqui, e isso, a instalaçãozinha ficou, meu, impecável. Consegue usar o porta-mala igual? Usa o porta-mala, vamos colocar agora aqui a altura pra vocês verem, ó, aí tá na... Aí tá no zero. No zero, vamos colocar na altura dois, a alturainha pra rodar aqui. Ó, isso aí, a alturainha dois, pra rodar todos os dias, se a gente ficar pegando pneu, ó, um pouquinho de pneu ali, ó. Já ficou simpático, né, mano? Já fica top. E lembrando, né, se trocar o pneu aí, já dá pra usar até mais baixo. A altura três, a altura um é um pouquinho só mais baixo que aquilo ali, senão ele pega, então, ó, a três é todo alto, é aí. Igual eu falo, essa altura aqui é suficiente pra você entrar em qualquer garagem, a rua de sítio. Essa altura é a original. Vou colocar agora aqui, ó, na função zero. Nossa. Isso aí, fechou. Lembrando aqui também, o carro tava precisando trocar barra axial da direção ali, terminal de direção, as buchas de bandeja, os freios já tavam no finzinho a pastilha, o disco tava comido, então, a gente já fez essa revisão. Então, freio, terminal de direção ali e tal, as buchas, ficou tudo novinho, a bieleta foi colocada sob medida, se você tem um Gol G5, Voyage, Saveiro, de G5 pra cima, a gente tem a bieleta sob medida que não deixa a barra estabilizadora ficar batendo no eixo, tá? No meio do vídeo aí, se você pulou pra ver o final, volta aí que tem, mostrando a bieleta sob medida lá, que serve pra toda essa linha e nós temos no nosso site, que tá aparecendo aqui na tela, lowfamilycustom.com.br E lá, além disso, você vai encontrar tudo que a gente usou de material, tudo pra instalação desse carro, beleza? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, está tudo aqui na descrição. Lá no Instagram tem os stories que a gente faz diário aqui, mostrando tudo que acontece, atualizando todos os trabalhos da garagem. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu! Tchau!